Transcrição e Legendas Pedro Negri É verdade. Não é verdade não, cara. Não é eu. Pode cortar essa parte aqui, não é verdade não. Sempre é o mesmo, sempre é. Sempre é o mesmo. Te culpa a sua madre. Sim. Pode ser pela culpa a sua madre. Obrigado, é verdade? Minha mãe tarda muito. Minha irmã também. E João me queda esperando. Não, não é verdade, não é verdade. Eu vou jogar contra agora. Não tem nem... Muitos. Não se contou antes lá, mano. Temos que estar atentos por ele. Não, não é verdade, mano. Ufa. Sacanagem. Estranho. É que nós vamos fazer Um lindo pra você. Sim, sim. Sim. Quando nos juntamos, Quero sempre estar cantando esta. É incrível. Ele canta muito mal, mas eu tento. Que bom. Como o padre. Sempre que está cuidando dos meus filhos. Temos dois cimentos. Temos dois cimentos. Temos dois cimentos. Temos dois cimentos. Eu também. Málaga. 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 Sei, 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 sei. Tem dois cimentos. Dois cimentos. Arthur! Você tem um estilo diferente! Não! Nem. Um risco no cabelo. Um risco no cabelo e tudo. Vou fazer minha propaganda aqui, irmão. Não sabemos. O que é saber? Sim, não ganha, mano. Ganei. Dois votos. Não, de eu também tenho com doce. Tenho doce. De eu também. Você sempre tá pedindo comida, pai. Você é fraco na cozinha, mano. Eu não sei nada. Se você gostou do vídeo, dê um... Assim, dê um like. Assim, não. Se você gostou do vídeo, dê um like. Pode se inscrever aqui. Nos vemos pronto em outro vídeo.